Olá galerinha, tudo joinha? Espero que sim. No vídeo de hoje estou aqui no Roblox e hoje eu vou jogar aqui The Artur, isso mesmo, é o meu primeiro vídeo aqui no canal, para quem não me conhece, eu vou falar o meu nome, o meu nome, no Roblox o meu nome é Olivia, mas na realidade meu nome é ele, então bora lá, olha o mapa, é o Pirate Call. Bom gente, para quem não conhece o Roblox, o Roblox é gratuito, não precisa pagar nadinha, só o Roblox, né? Esse é o pão de cair aqui. Eu só vou pegando o din din. Gente, eu sempre morro. Nossa, eu não morri. Não, nossa. Aí, foi. Gente, na verdade a mão são os piratas, né? Aí. Eu morri? Isso eu não sei. Então, quando a próxima rodada eu volto com o Roblox. Bom gente, vai começar a próxima partida e eu fiquei em décimo lugar, né? Ok. Se vocês querem que eu grave mais vídeos aqui para o canal, pode comentar e também se inscreve no canal, ok? Vamos abrir o seu prêmio. Eu ganhei uma poção, uma bola de neve e eu não sei o resto. E um edifício. Vou pescar aqui um pouquinho. Eu não sei pescar. Quando eu fui pescar, quando eu fui pescar, sabe gente? Fui pescar, já foi. Então vamos lá. Gente, eu acho que essa ponte cai. Vou esperar aqui. Aí, ó gente. Viu como é bom esperar? Pega as moedinhas. Vamos lá. Ah, enganei ele. Nossa, mano. Eu ia voltar e eu morreu. Bom, eu vou expectar a mão. É negócio de câmera automática. Oi? Ele não é noob. Noobes, aí. O que é que tem de mal nos noobes? Nossa, nossa. Cuidado da pessoa, né? Vamos ver o quanto de dinheirinho eu tenho. Eu sempre fico em desse lugar, não sei porquê. Eu tenho 150. Então eu vou ver aqui na lojinha. O que é que dá pra comprar com 150? Eu vou comprar uma arma nova. Nossa. Nossa. Vai começar. Pode dançar. Pode dançar. O chico vai te ensinar. Não, ele vai te ver. Ai, gente. Poderia deixar essas coisas aqui transparentes. Já ativou? Ai, gente. Sério? Ai, gente. A gente aqui cai madeira. Não, não caiu. Bom, gente. Principalmente ele deve estar focado lá nos... Primeiro. Nossa. Pronto. Só você que eu não me lembro. Sério, gente. Eu nunca fui tão longe assim. Ah, não, gente. Aqui é tudo dragão. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Gente, é a primeira vez assim que eu consigo. Cadê ela? Cadê ela? Vitória! Eu fiquei em segundo lugar, galerinha. Cadê ela? Bom, gente. Bom, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Se inscreve no canal para eu trazer mais vídeos e saber que vocês estão gostando. Então, tchau. Mua!